Oi, hello! Gente, hoje eu trouxe uma dica que eu mandei as minhas fotos pra todas as minhas amigas praticamente mostrando os efeitos que esse aplicativo faz e eu fiquei louca, né? A Silvana tá aqui do meu lado eu falei assim, Silvana, olha esse aplicativo! Eu mandei a foto original e aí mandei também as fotos com os efeitos e agora eu vou te ensinar como fazer esses efeitos malucos aí, vamos lá? O aplicativo chama Picnic, com ele dá pra fazer várias e várias transformações nas suas fotos mas não são todas as suas fotos que ele consegue fazer esse efeito então você vai aí procurando a sua foto que realmente adere pra os efeitos que esse Picnic tem eu escolhi uma foto que o meu fundo está meio azulado, então ele consegue aderir bem tem outras fotos também que deu certo e que ficou super legal, que eu coloquei arco-íris, coloquei nuvens e ele tem tanto para iOS quanto também o sistema Android no Play Store então esse aqui é o aplicativo, aí você clica nele e aí vai vir as suas fotos essa aqui é a minha foto, tá vendo que ela está no fundo meio azulado? é esse efeito que eu quero mudar aí quando você abre o aplicativo, ele te dá várias opções de edições então aqui ó, esse é o primeiro efeito aí você clica aqui em cima do efeito e você tem como colocar ou menos efeito ou mais ou menos contraste ou mais contraste aí tem esse efeito aqui, eu gosto de colocar bem menos e aí o céu fica mais laranjado, tá vendo? fica muito lindo e seu Instagram vai bombar de curtidas se você usar esses efeitos nas suas fotos olha esse aí você clica em cima da foto mostra a foto original e olha isso olha com o efeito, tanto que fica legal então se eu quiser tirar totalmente o contraste da foto e a saturação ó, como fica bonito e se eu quiser tirar um pouco menos eu venho aqui também, ó ó tanto que fica bonito e aí esse aqui também eu gosto muito porque aqui ó, fica muito eu sempre gosto de tirar totalmente aqui porque ele valoriza o fundo o contraste aqui embaixo e a saturação e o efeito, eu gosto de deixar ele um pouco mais mais ou menos assim, nos 76 nos 70 porque aí ele mostra mais natural aí tem esse aqui que vamos dizer que o Eduardo Costa usa muito esses tipos de efeito ó nas fotos dele se você for lá no Instagram do Eduardo Costa você vai ver o tanto que ele usa e abusa desses tipos de efeitos que é HDR e aqui ó coloca um HDR mas aí ele coloca essas funções de nuvens deixa a foto bem bonita olha esse, que legal e tem um que eu adoro que é o pôr do sol e aí eu tiro o contraste aqui ó pra ficar mais natural o meu cabelo a minha roupa e olha o efeito que dá agora chegou uma das minhas partes favoritas que é o fundo maravilhoso que é esse aqui ó e aí eu tiro aqui embaixo tudinho olha isso gente o tanto que ficou natural o tanto que parece que esse céu eu estou lá mas não é simplesmente um efeito e com certeza na hora que eu postar essa foto lá no meu Instagram muitas pessoas vão perguntar como que eu fiz esse efeito então é uma maneira de você crescer nas suas redes sociais e ganhar mais curtidas também então o antes e o depois um jeito simples com apenas um aplicativo você consegue fazer vários pontos olha esse que legal então vou tirar aqui olha esse que legal ó super diferente e aqui tem uns outros que eu não gostei muito que eu gosto mais dos primeiros e esse efeito aqui ó que deixa mais roxo a foto deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó tem pessoas que gostam bastante principalmente de estar na praia mudar o estilo da foto e esse último aqui é de inverno pra quem vai pra neve e tudo mais fica bem legal você colocar acrescentar mais fontes né mais coisas na sua foto pra dar mais curtidas e tudo mais mais compartilhamentos e salvar também as fotos que melhora o engajamento do seu Instagram e aí pra salvar a foto vamos supor que eu quero essa aqui né que vou tirar um pouco do contraste aí você clica aqui ó nesse botãozinho aqui deixa eu até subir mais um pouquinho esse botãozinho aqui e aí já salvou a foto pra sua galeria mas se você também quiser compartilhar nas redes sociais é só você clicar aqui viu gente que é super fácil deixar as suas fotos aí modificadas pra ganhar mais comentários curtidas compartilhamentos e claro que nós gostamos de deixar nosso feed totalmente diferente né então são truques aí pras suas fotos pra você se divertir mandar pras famílias redes sociais e tudo mais espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho como diz a minha amiga Silvana que está aqui do meu lado deixa o like vai lá no meu Instagram me segue o link vai estar aqui na descrição e também vou deixar aí nas redes sociais que é arroba blog Bianca faz blog nas redes sociais deixa aí na tela na tela do vídeo e até o próximo vídeo um beijo e tchau